Após o congresso do Monte Sinai voltado especialmente às mulheres, a Assembleia de Deus realizou neste final de semana, na sexta e sábado, o congresso do Monte Carmelo, dedicado aos homens, que ocorreu no Templo Central da Assembleia em Bragança. Coordenado pelo diácono Efraim Torque e o irmão Jamilton Nascimento, o evento reuniu dezenas de irmãos, após o intenso trabalho de divulgação. Marcado por louvor, adoração e reflexão da Palavra de Deus, o grande evento reuniu caravanas, entre elas as da Vila de São Mateus e Taperassu Porto. O Monte Carmelo foi fundado há nove anos na Igreja de Bragança e este é o segundo congresso de homens organizado pelos irmãos, o marco na história da igreja, que completou 110 anos em 2022. O Círculo de Oração Monte Carmelo é um departamento da Assembleia de Deus, composto exclusivamente pelos homens membros da instituição. O cerimonial de abertura, realizado na sexta-feira, contou com a participação dos irmãos do grupo, que ensaiaram para fazer o melhor para Deus. No sábado, a Orquestra Rocha Eterna também esteve participando do evento. No sábado, a Orquestra Rocha Eterna também esteve participando do evento. No sábado, a Orquestra Rocha Eterna também esteve participando do evento. No sábado, a Orquestra Rocha Eterna também esteve participando do evento. No sábado, a Orquestra Rocha Eterna também esteve participando do evento. No sábado, a Orquestra Eterna também esteve participando do evento. No sábado, a Orquestra Eterna também esteve participando do evento. Tchau, tchau.